A Justiça dos Estados Unidos definiu a data do julgamento do rapper americano Sean Diddy Combs, ou Puff Daddy. A gente lembra aqui, né, que ele tá preso, acusado de vários crimes, como abuso, tráfico sexual e estupro em mais de 120 processos. A Dani Brand vai trazer os detalhes sobre o que esperar desse julgamento. Pois é, Adarisson, esse julgamento foi marcado pro dia 5 de maio de 2025, lembrando que o Puff Daddy, como é popularmente conhecido, está preso desde o início de setembro. Uma das investigações que acabou levando à prisão dele foi a denúncia feita pela ex-companheira dele, né, a Cassie, que foi namorada do artista por muitos anos. Em 2016, veio a público aquele vídeo onde o Diri aparece batendo na sua companheira. Logo depois ele fez ali um pronunciamento pedindo desculpa, dizendo que se sentia mal. Só que a partir daí, Adarisson, vieram várias outras denúncias de algo muito complexo. Assim, é uma situação tão complicada e isso tomou conta da internet. Eu tive acesso, Adarisson, ao documento que foi publicado pela Justiça Americana. O documento que mostra, inclusive, todas as acusações às quais o Diri está respondendo e deve responder. Só para a gente ter uma ideia, o advogado, o Tony Busby, ele está representando 120 pessoas, ou seja, são 120 nomes que podem ter nomes de pessoas famosas e não famosas que já entraram com denúncias contra o Diri. Só que esse mesmo documento mostra um trecho ali de uma fala desse mesmo advogado, o Darlison, que diz que mais de 3 mil pessoas o procuraram, procuraram o escritório dele e ele disse que vai ter que abrir processos em vários estados ali nos Estados Unidos, justamente em relação a essas denúncias. Fiz um levantamento rápido, uma tradução rápida deste conteúdo, deste material que foi disponibilizado pela Justiça Americana e aqui a gente contabiliza quais são os crimes pelos quais o Diri está respondendo. Organização criminosa, tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, abuso físico, tráfico de drogas, incêndios criminosos para destruição de provas, suborno, agressão física e sexual contra várias mulheres. Esse documento, Darlison, também frisa bastante as famosas festas que eram proporcionadas pelo Puff Daddy. Tinha a tal da festa branca, que era a White Party, que era muito conhecida, e essa festa tinha ali a frequência de muitos nomes famosos. Antes de tudo isso vir à tona, muita gente queria, inclusive, era uma festa badaladíssima. De acordo com o juiz, essas festas eram mais tranquilas, mas o que chama a atenção e o que acaba comprovando todas essas denúncias em relação ao Puff é uma festa conhecida como Freak Off. Essa festa, de acordo com este documento judicial divulgado pela Justiça, é um documento público, inclusive, qualquer pessoa pode acessar, diz o seguinte, que nessas festas Freak Offs, o Diri acabava contratando pessoas para praticar ali o tráfico internacional. No momento dessas festas, essas pessoas ficavam ali numa espécie de cárcere privado, elas eram sequestradas e eram obrigadas a fazer o uso de entorpecentes, de substâncias ilícitas. Além disso, Darlison, a polícia, esse documento também aponta que funcionários de Diri, por uma questão direta e indireta, também tiveram participação nesses eventos que tinham ali o autoconsumo de drogas, o abuso sexual, porque essas mulheres eram obrigadas a ficar no local, e, além disso, ele gravava todas essas movimentações e fazia divulgação e usava esses vídeos contra as próprias vítimas. Tudo isso está nesse documento, com várias páginas, é um documento muito extenso, muito complexo, mas acaba trazendo à tona ali uma veracidade, porque a gente sabe que a internet foi tomada por especulações em relação ao que aconteceu, o que o Diri tinha feito com nomes. Claro, tem muita especulação, mas esses nomes que estão divulgados, inclusive nesse documento, pode confirmar algumas dessas conspirações de vários nomes famosos que estão envolvidos, inclusive de pessoas que denunciam o Puff Daddy. Além disso, depois dessa extensa divulgação dessas imagens de agressão e dessas denúncias, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa, na mansão de Diri, que é uma verdadeira mansão. E lá, Darlison, muita droga foi localizada, armas, inclusive dois fuzis AR-15. Além disso, o que chama atenção também e que acaba, de acordo com esse documento, comprovando essa parte dessa agressão, principalmente sexual, foi a quantidade de óleos corporais para bebês, mil litros, que, de acordo com essa investigação, possivelmente esse óleo era utilizado nesses atos libidinosos e nesses atos ilegais que o Diri obrigava essas pessoas, homens e mulheres, a participar. Então, dia 5 de maio está marcado e ele permanece preso desde então. Fantástico. Parabéns, Dani. Muito bem explicado. Deixou muito claro um assunto que é bem complexo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar. E aí SBT News. Notícias que você conheceu.